Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês desse jogo aqui, o Starship Captains. Tá vendo aqui, tá achando parecido aqui com Star Trek? Sim, é um jogo que pra mim é um jogo do Star Trek, sem Star Trek, porque não é uma... não é, assim, oficial, não usa oficialmente a propriedade intelectual do Star Trek, mas tem toda a cara e vai agradar demais quem é fã de Star Trek. Ficou interessado? Então continue assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Então, pessoal, no jogo Starship Captains, os jogadores... é um jogo competitivo, os jogadores, cada um com a sua nave, vai passear ali pela galáxia, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó, na galáxia aqui, ó, vai passear aqui, cumprindo missões, enfrentando aqui piratas e tal, a partir da sua nave, pra ver qual consegue ser o capitão mais bem sucedido aí da frota, né? E aí, pra fazer isso, né, vou mostrar aqui, ó, cada um tem a sua nave, né? E aí a nave tem aqui o espaço pra colocar a tripulação, a gente tem aqui o espaço onde é feito o teletransporte, né? Você normalmente vai colocar uma carta de missão aqui, assim, ó, e aí vai posicionar, por exemplo, os membros ali da sua... É, é... Os membros ali da sua nave, né? Pra... pra... a tripulação da sua nave, lembrei a palavra que eu tava procurando, né? De acordo com as cores aqui, pra conseguir cumprir a missão o melhor possível, tá? É, eu... uma coisa que eu... aí, óbvio, vou mostrar aqui pra vocês também, tem esse tabuleirinho aqui, que é o tabuleirinho de tecnologia, tá vendo? Onde você pode ir dando upgrade, colocando novas tecnologias ali. Nessa parte de barco, ó, você coloca uns anéiszinhos, onde você consegue promover aí os membros da sua tripulação, e aqui na parte de baixo, onde você vai armazenar aí alguns itens, tá? Então, assim, é... o que que eu achei do jogo, né? Eu gostei muito porque ele é um jogo com essa cara aí de Star Trek, que traz um elemento que não tá muito presente nos outros jogos de Star Trek, que é justamente aí a tripulação da nave, né? Então, a gente tem aqui os comandantes, né? Os vermelhinhos, temos aí o pessoal da engenharia, que são os azuis, tem o pessoal da segurança, que são os amarelos, né? A gente tem também aí os cadetes, que são esses aqui, digamos assim, sem a cor ainda definida, né? Cinza. E temos aí os androids, que vão poder te ajudar aí, mas você pode usar ele uma vez só, né? Então, assim, é um jogo que a gente sente uma evolução durante a partida, porque você vai melhorando ali a sua nave, né? Vai colocando novas tecnologias, vai aumentando ali, vai promovendo os membros ali da sua nave. E, ao mesmo tempo, né? Você tem aqui no tabuleiro os locais pra onde você tem que ir, né? Tem as estações aqui onde você consegue uma ação que vai te dar algum bônus, você pode lutar com os piratas, você pode cumprir as missões nos planetas. E aqui, ó, a gente pode ver que tem estações espaciais. É, ó, estações não, são as facções, né? A sua própria... tem aqui os piratas, tem os androids, tem a própria organização, né? Da frota que você faz parte, né? E aí, à medida que você vai fazendo algumas missões, você vai ganhando reputação e ali você vai ganhando alguns benefícios também. Bom, que tipo de jogo é esse, né? É aquele jogo que, por exemplo, você tem que usar os membros da sua tripulação pra fazer ações, né? Quando você faz as missões, você usa mais de um, né? Mas é aquele jogo de otimização de ações, né? É que você, à medida que o jogo vai passando, você faz uma tecnologia. Se você, por exemplo, consegue encaixar a minha carta que você colocou com o ícone da carta do lado aqui, você consegue fazer uma ação desse tipo, né? Se você pega esses artefatozinhos, a cada dois artefatos que você pega, você pode juntar eles pra fazer uma ação equivalente à cor, nesse caso aqui seria a amarela, né? Em comum entre eles, né? Então, com isso você vai fazendo as coisas e vai ganhando novas ações. Se você ganha o Android, ele é uma ação que você pode fazer ali pra... na hora de fazer as missões, que vale como um oficial ali de qualquer cor, ou quando você promove o oficial, como usando essa argolinha branca aqui, né? Ele faz a ação duplicar ou duplica o bônus na missão. Então, é aquele jogo que você vai construindo tudo pra que você consiga fazer cada vez mais ações e que as suas ações sejam cada vez mais otimizadas. Como eu falei, eu curti muito essa pegada de ter tanto essa parte aí do espaço, que a gente viaja, cumpre as missões. E as missões também... Achei tudo a ver aí com o Star Trek, né? Aquela coisa de você ir resgatar alguém, escortar... Eita! Fazer ali o... Ah, eu fiz essa missão aqui, então eu vou olhar aqui, ó. Você escoltar um... Um embaixador ali de uma determinada facção, né? Às vezes até você ter uma missão ali de paz, ou ficar preso numa arena e ter que lutar pra conseguir escapar. Essas coisas aí que a gente vê nos episódios aí, acontecendo os episódios de Star Trek, tudo são missões aqui dentro do jogo. Então, assim, achei um jogo super temático, apesar de não ser um jogo oficial aí da franquia do Star Trek, mas, assim, se você gosta de Star Trek, é o que você esperaria de um jogo de Star Trek. Ele tem um modo solo, eu joguei aqui... A minha primeira partida foi no modo solo, eu curti bastante, parece dentro do modo solo, ter uma variação interessante, que você carrega ali um passageiro na sua nave, ele vai te dar um certo bônus de pontuação, vai te dar umas certas restrições, etc. Tá? Então, assim, achei o jogo todo muito interessante mesmo, e recomendo demais aí, principalmente se você é fã de Star Trek ou Star Trek. É isso daí, pessoal. Diz aí o que vocês acharam, estão ansiosos? Não sei se esse jogo vai chegar no Brasil, mas, a princípio, é daí da Cranium Creations, né? Então, já tivemos outros jogos, né? Dessa editora trazidos para o Brasil, então, pode ser que logo, logo esteja aparecendo por aí. Certo, pessoal? Então é isso, um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho